O programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevam Gandhi. O curso é sobre a extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Estevam Gandhi, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Nós estamos aqui na quarta aula do Saber Direito e estamos falando, tratando de um assunto bem relevante que é justamente a extinção do contrato de trabalho. A partir de agora nós vamos falar acerca da extinção do contrato pelo empregado quando ocorre a famosa rescisão indireta, que é quando o empregador comete uma falta grave contra o empregado. Então aqui a gente vai precisar saber quais são as espécies de extinção desse contrato, como é que eu posso proceder e o que o empregado deve fazer para efetivamente o contrato de trabalho dele vir a estar rompido e todos os direitos resguardados. Só recapitulando um ponto que vai ser de extrema relevância, o empregado, para ele pedir demissão, que seria o ponto que a gente tinha falado na última aula, para o empregado pedir demissão, ele simplesmente avisa para o empregador e fala empregador, a partir de agora eu já não trabalho mais para você. Pode ser que tenha um aviso prévio trabalhado, onde esse empregado vai cumprir um prazo até que o empregador arrume um novo empregado, como também pode ser que o aviso prévio seja indenizado. E no aviso prévio indenizado o empregado diz olha, eu não tenho mais interesse em prestar serviço, a partir de agora eu já não trabalho mais para você, e se simplesmente o senhor quiser descontar o valor do meu aviso prévio, vai poder sim descontar o valor do aviso prévio do termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, no momento em que aquele empregado for receber a rescisão dele, vai estar abatido o valor do aviso prévio lá daquelas verbas rescisórias. Só recapitulando mais uma coisa, é que quando o empregado pede demissão, o rompimento ocorre por ato unilateral dele, ele passa a ter que dar para o empregador o aviso prévio, ele passa a ter direito ao décimo terceiro salário proporcional, ele tem direito a férias proporcionais mais um terço, mas ele não saca o FGTS e ele não tem direito à multa de 40%. Será que existe mais algum outro direito? Sim, só tem mais outros dois direitos que são direitos adquiridos. Independentemente da modalidade de extinção do contrato, sempre esse empregado vai ter esse direito, que é justamente o saldo de salário que são aqueles dias que ele trabalhou, mas que não integralizaram o mês todo, e também as férias vencidas, aquelas férias que ele já adquiriu direito a poder usufruir. Pois bem, aqui ainda não é o ponto que a gente precisa mencionar, estou só fazendo um apanhado geral daquilo que efetivamente é interessante, que tem algum link relacionado com o tema que eu vou começar a tratar agora, mas o tema específico desse momento é justamente a tal da rescisão indireta. E o que é a rescisão indireta? É quando o empregador comete uma falta grave contra o empregado. O inverso daquilo que a gente sempre falou, inclusive eu vim tratando nas duas últimas aulas a respeito, quando o empregado comete a falta grave, agora é o inverso. Agora é o empregador cometendo uma falta grave contra o empregado, e eu preciso saber o que o empregado efetivamente vai fazer. Se ele vai continuar prestando serviço, se ele deixa isso de lado, se ele perdoa o empregador. E é com base nesse ponto que a gente precisa, pelo menos, traçar os requisitos objetivos dessa análise mais minuciosa do que deve ser apresentado para o trabalhador. Pois bem, como nós havíamos dito, se um empregado, ele é assediado moralmente pelo empregador, é uma das hipóteses de rompimento do contrato. Se o empregador exige daquele empregado um serviço superior à força que aquele empregado pode desempenhar, é uma hipótese de rescisão do contrato. Só que não é só chegar e simplesmente falar assim, o meu contrato está rompido a partir de agora. Não é assim, não. A gente tem que analisar esses elementos objetivos. E o primeiro elemento objetivo é justamente a questão da reserva legal. Eu preciso saber se existe uma previsão na letra da lei, de modo que esse empregado venha a ter como base a letra da lei para pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, para pedir o rompimento dessa relação empregatice. E aí, quando a gente fala da rescisão indireta, fala assim, bom, mas quais são os direitos que esse trabalhador vai ter? E como que ele deve proteger? Como que ele deve proceder? Pois bem, vejamos. Se esse trabalhador, ele está querendo romper o contrato de trabalho dele e essa falta foi cometida pelo empregador, além da previsão na letra da lei, eu ainda preciso de outros elementos. Quais são os outros elementos? Razoabilidade, proporcionalidade. O que eu vejo constantemente, mas o empregado muitas vezes não tem coragem de tomar uma providência, de adotar algum procedimento no sentido de romper aquela relação empregatice, até mesmo pelo fato do empregado depender economicamente daquele emprego, depender do empregador para poder sobreviver? Afinal de contas, o desemprego está muito, o nível de desemprego está muito alto no país. O que o trabalhador prefere fazer? Mesmo analisando a circunstância, só quando não existe mais possibilidade dele continuar prestando serviço, é que ele resolve tomar providência. Então, tem que adotar um requisito de razoabilidade e proporcionalidade. Vou te dar exemplo. Não é o fato do empregador, um belo dia, ter falado um pouco mais alto com o empregado, que o empregado já vai pleitear o rompimento do contrato. Já vai dizer, olha, o contrato está rompido, eu não trabalho mais para você, empregador. Não. Tem que agir do mesmo modo quando o empregado comete a falta grave, ou seja, de acordo com o homem de senso comum, de acordo com o homem mediano, com o padrão exigido dentro da sociedade. E qual seria esse padrão? A gente tem que fazer uma análise de cada circunstância específica. E depois dessa análise específica de cada circunstância, saber se esse empregado pode efetivamente dar o contrato como sendo rompido e mover a sua correspondente ação, ou se simplesmente esse trabalhador ele vai deixar isso de lado. Aí é com base nisso aqui que a gente começa a fazer uma análise. O que seria a razoabilidade, então, para o trabalhador? Olha, um empregador que um belo dia gritou com esse trabalhador, simplesmente vai romper o contrato? E se constantemente é o modo como o empregador trata os empregados? E se não é um modo de destratar o trabalhador, não é um modo de deixar esse trabalhador exposto, e sim é o jeito do empregador? Tudo isso tem que ser levado em consideração para saber se efetivamente o empregado pode chegar e romper o contrato. Por exemplo, uma das obrigações que se tem dentro de um contrato de trabalho é simplesmente receber o pagamento do salário no dia. Então, o empregador tem essa obrigação de efetuar o pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente. Mas tem empregador que atrasa um ou dois dias, três dias, uma semana, e atrasou numa excepcionalidade. Será que o empregado já pode chegar e romper o contrato? A depender do atraso, a depender da condição, se é uma conduta reiterada ou não, o empregado não vai poder romper o contrato de trabalho. Porque adotando um quesito de razoabilidade e proporcionalidade, tudo vem mudar. Então, a gente tem que analisar o fato cometido pelo empregador, ou seja, a conduta dele, e saber se dentro de um quesito de razoabilidade, dentro do que a lei estabelece acerca do que é uma rescisão indireta, se esse empregado pode chegar e romper o contrato de trabalho. Então, razoabilidade é elemento essencial. Previsão em letra de lei também é um elemento essencial. Fora isso, ainda tenho mais algum outro ponto? Claro que eu tenho. Eu tenho a imediatidade, a contemporaneidade dessa atitude, dessa conduta do empregado em romper o contrato. Então, veja bem, não é simplesmente uma conduta faltosa do empregador contra o empregado que vai dar margens para que esse empregado venha a romper o contrato. Mas se der margens para que o empregado venha a romper o contrato de trabalho, eu preciso saber, quando é que esse empregado pode tomar a decisão de simplesmente romper o contrato? Quando é que o empregado vai poder tomar uma providência no sentido de acabar com aquela relação empregatícia? Tem que ser de imediato? Tem que ser contemporâneo? Ou posso esperar um longo lapso temporal? Ou então, a qualquer momento? Ou então, um fato que aconteceu há dois anos atrás, o empregado resolver tomar as dores agora e tomar a providência agora? É com base justamente nisso que a gente tem que analisar a imediatidade, a contemporaneidade. Do mesmo jeito que quando o empregado comete uma falta grave contra o empregador, o empregador tem que ser imediato, tem que ser contemporâneo, tem que adotar uma providência recente, o empregado também tem isso. Se o empregado não adotar o procedimento necessário correto, simplesmente ele está dando de presente para o empregador o perdão tácito. E ele já não pode mais entender que o contrato de trabalho dele estaria rompido por aquela falta grave cometida pelo empregador. Aí teria que ser uma nova falta. Vou te dar um exemplo disso. Eu tenho um cliente que simplesmente o empregador disse a ele, você é muito burro, mas falou num momento de nervo, e esse cliente ficou muito ofendido, principalmente porque foi na frente dos colegas de trabalho, foi na frente dos demais clientes que estavam ali naquele ambiente onde ele prestava o serviço, e ele ficou muito chateado e falou, olha doutor, eu quero mover uma ação contra o meu empregador, e eu entendo que isso abala a minha moral de tal forma que eu não consigo mais continuar prestando o serviço para o meu empregador. O que é que eu devo fazer? Eu falei, olha, você tem testemunha para poder comprovar que efetivamente o seu empregador te chamou de burro na frente dos demais colegas? Você tem testemunha para poder comprovar que os seus colegas presenciaram esses fatos e que todo mundo ficou rindo de você e que te passou por uma circunstância, uma situação vexatória? Ele falou assim, tenho, eu tenho os meus colegas de trabalho que estavam lá. Eu falei, olha, o seu colega de trabalho, de repente, não seja a pessoa mais adequada, apesar de ele ter presenciado o fato. Será que você tem algum colega que não trabalha mais na empresa? Ele falou assim, eu tenho um colega que não trabalha mais na empresa e que presenciou o fato e que foi logo em seguida. Eu falei, mas tem quanto tempo esse fato? Ele falou, deve ter mais ou menos um ano. Mas juntando tudo que o meu empregador faz, atraso de pagamento de salário, não dá o vale-transporte, não respeita os meus direitos, não paga as minhas horas extras, se eu juntar tudo, eu tenho a possibilidade de pleitear a rescisão indireta. Ele ainda falou, a rescisão indireta é quando o empregador comete a falta grave, não é? Falei sim. E aí eu falei para ele, olha, eu entendo que não é contemporâneo, não foi imediato a conduta do empregado. Ou seja, o empregado, ele não tomou a providência de simplesmente entender que o contrato estava rompido por falta grave cometida pelo empregador. Ele disse, não, doutor, mas eu quero arriscar. Não, mas aqui o risco, quem tem que analisar sou eu. Eu faço uma análise jurídica disso. E se eu entender que é viável, a gente vai mover a ação. Mas se eu entender que não é viável, não vamos mover a ação. Como existiam outros direitos a serem pleiteados, eu coloquei lá no contrato e disse a ele, olha, os seus direitos trabalhistas a gente vai pleitear. Agora, a questão da rescisão indireta, existe uma grande probabilidade do juiz entender que isso não é contemporâneo, que isso não foi de imediato, e que, por conta disso, o seu contrato de trabalho não estaria rompido sob essa modalidade de extinção. E foi dito e feito. Então, o que é que o empregador, naquela situação, se defendeu? Ele disse, olha, não foi de imediato, já tem muito tempo, e o juiz assim entendeu. Então, não fugiu nada daquilo que a gente tinha programado. Ele falou, poxa, doutor, a gente perdeu a ação nesse ponto específico. Aí eu falei, sim, mas você já sabia. Eu já tinha te dito que não era de imediato. O juiz vai entender dessa mesma forma. Por quê? Porque não importa o que eu vou pensar, não importa o que você pensa. Importa o que o homem de senso comum, o homem mediano, ele vai adotar como sendo um pensamento correto para poder aplicar a falta cometida pelo empregador. E aí ele pegou e falou, não, bem que o senhor me avisou desde o início, então está tudo certo. Eu, sim. Então, é isso que eu quero que você consiga entender. Quando o seu empregador comete uma falta grave contra você, empregado, você pode tomar providência e, de preferência, que adote uma providência de imediato. Não fique enrolando para poder tomar uma atitude de falar assim, eu vou considerar o contrato como sendo rompido, eu vou entender que a partir desse momento ocorreu a rescisão indireta. Um ponto elementar dessa rescisão indireta é que quem tem que provar a rescisão indireta, ou seja, a falta cometida pelo empregador, é o empregado. Diferentemente, quando o empregado comete uma falta grave, eu sempre vim tentando mostrar que quando o empregado comete uma falta grave, ou então quando o contrato acaba, como o empregado tem sempre interesse em continuar prestando o serviço, presume-se, subentende-se, que o empregador é quem tem essa obrigação. É o princípio da continuidade da relação de emprego, é o princípio da presunção favorável ao trabalhador de que o contrato dele sempre vai continuar. Só que aqui nessa hipótese é um pouquinho diferente. Porque na rescisão indireta, quando o seu empregador comete uma falta grave contra você, o ônus de provar, a obrigação de provar que efetivamente o empregador praticou uma conduta faltosa contra o empregado, é do próprio empregado que vai alegar. Se o empregado não tem como demonstrar essa conduta faltosa do empregador, tome cuidado. porque as consequências podem ser piores para o trabalhador. Então, é bom sempre mover uma reclamação trabalhista na justiça, pleiteando a rescisão indireta, quando se tem uma prova robusta daquilo que efetivamente aconteceu. Tendo a prova robusta, fica tudo muito mais simples. Eu orientei um tempo, num intervalo de uma aula que eu estava dando na pós-graduação, e a aluna disse assim, ô professor, eu queria muito uma orientação. Tem quatro meses que eu saí da empresa, de um escritório de advocacia, olha o que ela disse, de um escritório de advocacia, e lá eu era assediada sexualmente. Aí eu perguntei para ela como que se dava esse processo de assédio, de que eu sei que é uma situação muito constrangedora, mas eu precisava saber para ver se efetivamente se enquadrava no assédio. E ela falou assim, eu saí, mas o meu empregador me demitiu por justa causa. Eu falei, qual foi o motivo? Ela disse, eu não sei qual foi o motivo. E eu estou pretendendo pedir a declaração de nulidade dessa justa causa na justiça, e que a justiça reconheça que quem cometeu a falta grave foi efetivamente o empregador, que seja reconhecido a rescisão indireta. Eu falei, certo, mas quando ele te assediava, só estava você e ele dentro de uma sala, ou tinha mais alguém? Ela falava, o pior de tudo é que ele fechava a porta e me assediava dentro da sala. Aí eu falei, nessa situação específica, você não tem como provar o que efetivamente aconteceu. Ela disse assim, não, mas eu fui um pouco além. Eu registrei um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, e o delegado de polícia conseguiu as filmagens de dentro da sala dele, só que as filmagens não têm voz, mas tem como ver que ele efetivamente veio para cima de mim, que ele efetivamente tentou me agarrar, e tudo isso ela foi me comentando. Eu falei, olha, esse é um elemento que prova efetivamente que o seu empregador cometeu uma falta grave contra você, e que isso merece uma reprimenda do Poder Judiciário. Isso merece ser observado de uma forma diferenciada. Ela pegou e falou assim, então, será que eu posso mover a ação? Pode, procuro seu advogado, peça para ele propor a reclamação trabalhista e aproveite a oportunidade e venha requerer também uma indenização por danos morais, porque isso abala ou não abala moral? E quando eu falei se abalava ou se não abalava moral, ela já começou a chorar, muito triste com aquela situação, diz que é uma pressão psicológica muito grande, e diz que se sente muito impotente, porque ela precisa do trabalho e, em decorrência da necessidade, ela tinha que suportar determinadas situações empreendidas pelo empregador. Então, isso é ruim? Isso é péssimo. O que eu quero te mostrar é que o empregado tem que agir de imediato, e três meses depois poderia ser imediato, diante da conduta naquele caso específico que o empregador já tinha mandado a empregada embora por justa causa, a gente poderia considerar, sim, imediato. A doutrina, ela vem tratando da seguinte forma. Quando se tratar da imediatidade, da contemporaneidade, da rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta grave contra o empregado, a gente tem que flexibilizar um pouco mais. Eu tenho que dar um pouco mais de tempo para o trabalhador. E por que tem que ser em tese de imediato? Porque acabou a confiança, a gente já não tem mais condições de prestar serviço, o trabalhador prestando serviço para o empregador. Então, isso é ruim? Isso é muito ruim. O empregado fica à mercê da boa vontade do empregador. Então, eu tenho até agora a reserva legal, porque tem que ter previsão numa letra de lei. Eu tenho até agora a razoabilidade, onde o empregado tem que adotar esse procedimento com razoabilidade. Não é qualquer falta que o empregador cometer. Não é uma simples falta que o empregador praticar contra o empregado que ele vai simplesmente declarar o contrato como sendo rompido. Tem que ter a contemporaneidade. E isso tem que ter também a imediatidade. E o último requisito é o nexo causal. Ou seja, tem que ter uma relação de causa e efeito. Qual foi a falta e qual foi a atitude do empregado? Ah não, o empregador cometeu uma falta gravíssima contra o empregado. E se cometer uma falta gravíssima contra o empregado, ao ponto, por exemplo, de agredir fisicamente o empregado, o que a gente vai fazer em relação a isso? Aí o empregado simplesmente vai ter uma condição de chegar e romper o contrato. Então, a causa foi a falta praticada pelo empregador. E o efeito? O efeito é justamente o rompimento da relação empregatícia por conta da rescisão indireta. Então, eu preciso desse nexo, dessa relação de causa e efeito. Vai acontecer? Vai acontecer constantemente. E é o que eu mais tenho visto hoje em dia nas relações trabalhistas. É o empregador a todo momento lesar o direito do empregado. E muitas vezes o empregado ficar calado. Tem que tomar cuidado com uma coisa. Se ficar calado por muito tempo, se deixar passar a oportunidade de mover uma reclamação trabalhista, simplesmente vai dar o perdão tácito para o empregador. A não ser que efetivamente você chegue e desculpe o trabalhador e fale assim, olha, aqui eu estou te pedindo desculpa, empregado, eu quero que você aceite e aí está tudo certo. Ou então, vice-versa, quando se tratar do empregado cometendo uma falta grave. Mas o detalhe aqui é que nós precisamos saber o que o empregado tem que fazer para simplesmente romper o contrato de trabalho. Porque se ele vai pleitear rescisão indireta, se é uma falta grave cometida pelo empregador, não existe mais possibilidade dele continuar prestando serviço. E é aqui que a gente precisa observar. Eu vejo muitas vezes a pessoa não saber o que deve fazer e deixar passar muito tempo e depois ter o perdão tácito, ter dado o perdão tácito ao empregador. Isso é ruim? É ruim porque se ele mover uma ação, consequentemente, o que vai acontecer é a improcedência dos pedidos. Ele vai perder tudo. Então, o que o empregado deve fazer? Senhores, como regra, o objetivo principal do empregado, quando ele vê que o empregador cometeu a falta grave contra ele, de imediato, de preferência, que ele saia da empresa. Aí você vai falar assim, mas peraí, se ele sair da empresa, vai ser caracterizado do abandono de emprego. Não. Não tô falando que ele tem o ânimo, a vontade de abandonar emprego. O que eu estou dizendo é que quando o empregador cometeu uma falta grave contra o empregado, de preferência e de imediato, que esse empregado saia da empresa. Quando é que o empregador vai ter ciência de que efetivamente o empregado tá pleiteando a rescisão indireta, que o contrato de trabalho acabou por culpa do próprio empregador? É claro que se o empregado chegar pro empregador e dizer assim, empregador, eu estou rompendo o contrato de trabalho agora, nesse exato momento, tô agindo de imediato diante da falta grave que você cometeu. O empregador vai falar, tudo bem. Não vai falar nada. O empregador vai falar, quem disse que você tem o poder de decidir se o contrato de trabalho tá rompido ou não? Agora, pensa na situação inversa. O empregado comete uma falta grave contra o empregador. O empregador só fala pro empregado, você tá demitido por justa causa, pega suas coisas e vai-se embora. Acabou o contrato. O empregador já não deixa mais o empregado continuar prestando serviço. Se acabou, não tem mais possibilidade dele continuar. Pois bem, agora vou voltar. Na rescisão indireta, o empregado fala, empregador, você cometeu uma falta grave. O empregador nunca vai aceitar isso. Então, a gente precisa de alguém pra poder efetivamente declarar a prestação, pra declarar efetivamente o rompimento da relação empregatícia. Como é que é o rompimento da relação empregatícia? Eu preciso saber se efetivamente esse empregado vai romper o contrato de trabalho. E como é que vai ser? Ele vai sair da empresa, não vai sair da empresa? E é assim que tem que ser. Senhores, cometeu uma falta grave pela lógica e pela regra. O empregado já não tem mais possibilidade de continuar, ele deve romper a relação empregatícia saindo da empresa e movendo uma reclamação trabalhista perante a justiça do trabalho. Tudo certo? Então, isso aqui é só um apanhado geral pra gente continuar abordando. Vamos pra pergunta, pra gente ver qual é a pergunta que tem. E logo em seguida a gente volta. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Yara Albuquerque, tenho 20 anos, sou estudante de políticas públicas e tenho uma questão. O empregado pode fazer acordo com o empregador para ser dispensado sem justa causa em vez de pedir demissão? Olha só que pergunta interessante. Será que o empregado, em vez de pedir demissão, ele simplesmente pode fazer um acordo com o empregador pra que o empregador venha dispensar esse empregado sem justa causa? Aí eu preciso saber quais são os efeitos de um e quais são os efeitos do outro. Na dispensa sem justa causa, a gente já falou, o empregado tem praticamente todos os direitos. Ele tem direito a aviso prévio, o trabalhado é indenizado, ele vai receber do mesmo jeito. Ele tem direito a décimo terceiro salário, férias proporcionais, saca o FGTS, tem a multa de 40%, tem direito ao saldo de salário, tem direito às férias vencidas, mais um terço. Ou seja, ele tem direito a praticamente tudo. Isso seria muito bom pro empregado. Só que os empregados hoje, eles não gostam de pedir demissão. Se eles pedirem demissão, o que vai acontecer como consequência? Pedindo demissão, os direitos deles são restritos. Ele vai ter que dar aviso prévio pro empregador e se ele não der aviso prévio, vai ser descontado o valor do aviso ou da rescisão do contrato de trabalho dele. Então, o primeiro ponto já não é favorável pra ele. O décimo terceiro salário proporcional e as férias proporcionais, já é um direito dele, ele vai receber. Os direitos adquiridos, as férias vencidas e o saldo de salário, ele também recebe. Só que agora vem um grande detalhe. E o FGTS? Ele pode fazer a movimentação da conta? Essa conta vinculada da Caixa Econômica Federal, ele vai sacar o valor do FGTS? Quanto ao FGTS, ele não vai sacar o valor. O valor é dele, continua lá, só que ele não pode fazer a movimentação. É claro que a lei do FGTS, a gente já havia dito, lá no artigo 20 da lei 8.036 de 90, ele estabelece as situações, as hipóteses em que você pode fazer a movimentação. Mas quando o empregado pede demissão, normalmente ele pede demissão porque ele tem um novo emprego, ele não pode fazer a movimentação da conta do FGTS. E a multa de 40%? Olha, é o empregado quem pede demissão, então ele não tem direito de receber a multa de 40%, porque essa multa só é dada àqueles trabalhadores que são dispensados imotivadamente. Se você está pedindo demissão, você não está sendo dispensado de forma imotivada. Então, nessa situação, o que o empregado normalmente tenta empreender junto com o empregador? Empregador, eu não quero pedir demissão. Me dispensa sem justa causa? Qual seria o único ônus a mais para o empregador? Os 40% de multa. Aí ele fala assim com o empregador, o nosso acordo vai ser o seguinte, você me dispensa sem justa causa e aquela multa de 40% que você pagaria, eu te devolvo. Tudo na informalidade. Senhores, se isso acontecer, você pode ter certeza de uma coisa. Se o Estado descobrir, o Estado vai determinar com que esse trabalhador devolva todos os valores sacados para a conta vinculada dele do FGTS, de modo que ele não venha movimentar, isso é uma fraude contra o sistema do FGTS e isso é uma fraude contra o sistema do seguro-desemprego. Porque, veja bem, se ele pede demissão, ele não tem direito de seguro-desemprego, mas se ele é dispensado sem justa causa, ele passa a ter o benefício do seguro-desemprego. Resultado, ele lesa o Estado em dois pontos. Primeiro, porque o dinheiro do FGTS, que é da conta do trabalhador, ela fica sendo movimentada pelo governo no sentido de melhorar a infraestrutura de determinado local. Só que o governo sempre é o garantidor do valor. Quando você for dispensado, se o dinheiro não estiver lá, aparentemente, o governo vai lá e deposita todo o valor que ele pegou emprestado contigo. E o seguro-desemprego? O seguro-desemprego é justamente um prejuízo que o Estado vai ter, tendo em vista que você não foi desempregado e de forma imotivada pelo seu empregador. Foi simplesmente a pedido. Então, normalmente, a justiça consegue descobrir isso quando o empregado move uma reclamação trabalhista contra o empregador. Aí, quando ele descobre, ele simplesmente determina com que uma cópia do processo seja encaminhada para o Ministério Público, para o Ministério Público instaurar. A depender da situação responde até criminalmente pela conduta, que é ilícita, né? Então, a gente tem que observar. Não é possível celebrar acordo com o empregador em vez de você pedir demissão. Se você quiser pedir demissão, peça. Aí, olha só o que eu vejo. Isso aqui é só um alerta mesmo para você que está me assistindo e, principalmente, quem é trabalhador. O empregado chega e fala para o empregador. Ô, empregador, eu quero pedir demissão, mas, na verdade, eu queria fazer um acordo. O empregador fala, eu não faço acordo com você. Aí, ele, eu também não peço demissão. Mas, espera aí, eu estou aqui numa boa, você chega e fala para mim que quer pedir demissão. Mas que, na verdade, mesmo no fundo, você quer fazer um acordo. Eu não faço acordo. Se você quiser pedir demissão, você pede. Aí, ele fala, não, eu não vou pedir demissão. O que o empregado começa a fazer? O empregado, ele simplesmente começa a arquitetar determinadas artimanhas para que a prestação de serviço dele já não fique do jeito que era antes, tentando forçar o empregador a chegar e pedir uma demissão. E será que isso é possível? Olha, eu vejo muito isso. O empregado fala, eu não vou pedir demissão, eu quero que ele me demita. Quero ser dispensado sem justa causa. Aí, o empregado começa a chegar atrasado. O empregado já não é mais aquele empregado exemplar que gosta de prestar o serviço com prazer. É um empregado que constantemente está apresentando atestado médico, muitas vezes atestado falso. Quando a gente começa a observar isso aí, esse empregado está correndo um grande risco. Quando ele pede demissão, ele tem alguns direitos. Já que ele não está querendo pedir demissão, porque ele quer fazer um acordo, e acordo do empregador não tem por obrigação fazer e não deve fazer acordo com o empregado nesses moldes, porque isso, como dito, é uma fraude, o empregado está passando a correr um risco de ser dispensado com justa causa. E se esse empregado for dispensado com justa causa, aí ele não vai ter direito a aviso prévio, décimo terceiro, férias proporcionais, ele não vai ter direito a sacar o FGTS nem os 40%. Ele só passa a ter os direitos adquiridos. E os direitos adquiridos são os dias que ele trabalhou que não deram um mês, que é o famoso saldo de salário, e as férias que ele já adquiriu, férias adquiridas, porque se não for isso, ele não tem mais nenhum direito. Então, ele está correndo risco seríssimo. Primeiro, não faça acordo. Mas, se você quer pedir demissão, peça que pelo menos você tem alguns direitos. Aí ele tenta forçar a dispensa sem justa causa. Forçar a dispensa sem justa causa é simplesmente incentivar o empregador a te mandar embora por justa causa. Aí vai ficar muito complicado, porque você vai passar a não receber absolutamente nada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tudo certo? Voltando lá no ponto da rescisão indireta. Na rescisão indireta, como regra, o empregado deve sair da empresa, mover uma reclamação trabalhista na justiça, e esperar que o juiz venha declarar que efetivamente o contrato de trabalho dele foi rompido em decorrência da rescisão indireta, da falta grave cometida pelo empregador. E aí, nessa situação, o empregado vai dizer qual foi a conduta faltosa do empregador para que o juiz reconheça. Observe só um ponto. Se o empregado já saiu da empresa, independentemente do juiz reconhecer que aquele empregador cometeu a falta grave ou não, o contrato já foi rompido. Então, no momento em que o empregado sai da empresa e não presta mais serviço, já está rompido o contrato. Quando o empregado vai até a justiça do trabalho para poder pleitear a rescisão indireta, ele só está indo até a justiça para dizer qual foi a modalidade, qual foi o motivo do rompimento daquele contrato quando ele saiu da empresa. Então, isso é a rescisão indireta. Como regra, eu saio da empresa, procuro um advogado, vou mover uma reclamação trabalhista, o advogado vai atuar na causa e provavelmente o juiz vai dar uma sentença. Se a sentença for positiva, se a sentença for favorável, se a sentença julgar procedente o pedido de rescisão indireta, subentende-se e a gente pode concluir que o juiz efetivamente reconheceu que o empregador cometeu uma falta grave, que aquela conduta praticada pelo empregador é realmente uma falta grave cometida por ele e que o contrato naquela época que foi rompido foi rompido por conta disso. Aí você vai falar assim, tudo bem, mas se o contrato foi rompido dessa forma, quais são os direitos que esse trabalhador vai ter? Na rescisão indireta, quem cometeu a falta grave foi o empregador. Então, a gente tem que amparar esse trabalhador com todos os direitos trabalhistas, como se fosse uma dispensa de um contrato sem justa causa, sem justo motivo. Então, a rescisão indireta sendo julgada procedente é como se o empregado estivesse sendo dispensado sem justa causa. Então, esse trabalhador, quando ele é dispensado, quando o contrato dele efetivamente acaba e ocorre a rescisão indireta, o único ponto aqui é que o aviso prévio, já que ele não tem possibilidade de cumprir, tendo em vista que o contrato dele já acabou, vai ser um aviso prévio indenizado. Então, a grande diferenciação é essa. Na rescisão indireta julgada procedente, é como se fosse uma dispensa sem justa causa, com a observância do aviso prévio. O aviso prévio aqui, obrigatoriamente, tem que ser indenizado, porque o trabalhador já não tem mais como cumprir esse aviso. Pois bem, agora e se por um acaso a rescisão indireta, ela for julgada improcedente? Como é que nós vamos fazer? Na rescisão indireta julgada improcedente, ou seja, o juiz não reconhece que aquela falta que o empregado tanto diz que o empregador fez não é uma falta grave, ou então que o empregado não conseguiu se desincumbir daquele ônus, daquela obrigação de provar que o empregador cometeu a falta grave, como é que a gente tem que proceder? É fácil. Quando o empregado sai da empresa para poder mover a ação, o contrato dele já acabou. Agora, se ao final das contas, por algum motivo, o pedido que ele fez de rescisão indireta, que seja declarada aquela modalidade de extinção, seja julgado improcedente, esse trabalhador é como se ele tivesse feito um pedido de demissão. Ele terá todos os direitos como se fosse um pedido de demissão. Só que a gente tem que lembrar que no pedido de demissão, quando você faz esse pedido, você tem que dar aviso para o seu empregador. Aqui não. Aqui o seu contrato já foi rompido na rescisão indireta, quando ela é julgada improcedente na justiça do trabalho. Então o juiz declara, não tem possibilidade aqui, não é uma falta grave, não conseguiu provar que efetivamente houve a rescisão indireta. Pois bem, o contrato já está rompido. Quais são os direitos que esse trabalhador vai ter? Aqui a história muda. Aqui o trabalhador vai ter que pagar para o empregador o valor do aviso. Só que normalmente o trabalhador só paga o valor do aviso quando o empregador pede. Então ele pede na própria defesa, dizendo, olha, excelência, eu quero que seja julgado improcedente os pedidos desse trabalhador e caso seja julgado improcedente, que esse trabalhador seja condenado ao pagamento do aviso prévio, que seja abatido daquelas verbas trabalhistas que simplesmente ele vai ter que receber. Então a gente vai pegar as verbas trabalhistas que ele tem para receber, que é o 13º proporcional, férias proporcionais e os direitos adquiridos, e vamos fazer uma compensação do valor do aviso. Tem que ser assim. Até agora eu te expliquei duas situações. A primeira situação, sai da empresa, move a ação, pedido de julgado procedente, é como se fosse uma dispensa sem justa causa com todos os direitos. Segunda situação, sai da empresa, move a ação e o pedido é desfavorável para o trabalhador, é como se ele tivesse pedido de demissão, levando em consideração a questão do aviso prévio. No aviso prévio específico ele vai ter que ter uma compensação daquelas verbas que ele tem a receber. E existe uma terceira situação, que isso o Tribunal Superior do Trabalho já tem admitido, alguns doutrinadores admitem também. Quais são essas situações e qual é essa situação específica que é peculiar? A situação peculiar é, o contrato está em vigência, o empregador cometeu uma falta grave contra o empregado. Pela lógica e pela regra, o empregado vai lá e rompe o contrato de trabalho, sai da empresa e move a ação para que o juiz declare. Só que nessa hipótese específica aqui, em vez do empregado sair da empresa para poder mover a ação trabalhista, o empregado continua prestando o serviço e move a ação mesmo prestando o serviço na empresa. Você acha que isso vai dar certo? Isso nunca vai dar certo. Hoje nós temos a mentalidade de que está tudo errado quando o empregado move uma reclamação trabalhista. Hoje a mentalidade do empregador é no sentido de dizer, peraí, se o empregado está movendo uma ação para buscar um direito dele, ele está indo contra os meus interesses e ele é o meu inimigo, por isso eu vou mandar ele embora. Isso está errado. Se o empregado está movendo uma ação, ele só está tentando ver se o direito dele vai ser reconhecido, tendo em vista que o empregador deixou de cumprir aquele direito, aquela obrigação. E é isso que é feito. Nenhum empregado hoje quer mover uma ação estando trabalhando numa empresa. É claro que se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, aonde você é o empregador, aonde o Estado é o empregador normalmente, aonde você é um empregado público, não tem nenhum problema. Agora, quando se trata de iniciativa privada, há situações que eu vejo no dia a dia e não conheço uma diferente disso aqui, é que quando o empregado move uma ação contra o empregador, mesmo o empregado estando trabalhando, o empregador dá um jeito de começar a massacrar aquele empregado na relação empregatista, no dia a dia. Ele começa a perseguir o trabalhador, ele manda o trabalhador embora sem justo motivo, ou seja, ele vai tentar fazer alguma coisa para poder fazer com que o contrato de trabalho acabe. E o empregado acaba que não venha resistir. Então, hoje, o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho e de alguns doutrinadores, é no sentido de dizer, como o empregado depende daquele emprego para poder sobreviver, a fim de manter a sua dignidade, o empregado pode continuar prestando serviço e mover uma ação contra o empregador simultaneamente. Quando é que o juiz vai declarar que efetivamente o contrato de trabalho acabou? Na sentença. Quando o juiz proferir a sentença, o juiz vai declarar que o contrato foi extinto e o juiz vai dizer qual foi o motivo. A consequência disso aqui é a mesma da situação anteriormente explicada. Então, vamos imaginar que o empregado está prestando serviço e move a ação simultaneamente. Então, ele vai continuar prestando serviço. Quando chegar na sentença, o que é que o juiz faz? O juiz rompe o contrato de trabalho. Se o pedido foi julgado procedente, a rescisão indireta é reconhecida. Ok. O empregado comprovou, foi uma falta grave cometida pelo empregador. Perfeito. E se, por um acaso, a rescisão indireta for julgada improcedente? O contrato também vai ser rompido, mas vai ser rompido no momento da sentença. E o trabalhador vai passar a ter todos os direitos como se fosse um pedido de demissão. Levando em consideração que, no pedido de demissão, o aviso prévio tem que ser indenizado. Então, é basicamente isso. O que é que nós temos que observar de uma forma geral? Os elementos, os requisitos que devem ser observados, que é a previsão na letra da lei, a imediatidade da medida, a razoabilidade da medida, o nexo de causalidade. Isso tem que ser observado. Depois que é observado esse elemento, o empregado já está apto a decidir se ele vai permanecer continuando prestando serviço na empresa e movendo uma ação simultaneamente, ou se simplesmente ele vai sair do estabelecimento do empregador, vai dizer que o contrato dele acabou e vai mover uma reclamação trabalhista. Eu costumo dizer para um empregado que vai romper o contrato de trabalho, pleiteando da rescisão direta, e se afastando do emprego, que ele faça uma comunicação, mesmo na informalidade. Olha, empregador, estou rompendo o contrato de trabalho porque entendo que o senhor cometeu uma falta grave e se for uma falta grave, o contrato está rompido pela rescisão indireta. Logo, logo, eu vou buscar os meus direitos na justiça, pleiteando a rescisão indireta, a declaração dessa rescisão. E se for reconhecido, eu vou passar a ter todos os meus direitos trabalhistas. É basicamente assim. Eu oriento da seguinte forma, faça isso. O que eu não oriento ninguém é simplesmente dizer, olha, doutor, o meu empregador cometeu uma falta grave, eu entendo que o contrato deve ser rompido. Eu não oriento nenhum cliente, ninguém, a permanecer prestando serviço e mover uma ação simultaneamente. Eu não oriento. Por quê? Porque a situação fica insuportável. Eu advoguei um tempo para um rapaz, nessa circunstância, que ele ficou só dois dias prestando serviço depois que ele já tinha movido a ação, porque ele não aguentava mais. Ele falou, doutor, eu não aguento mais ficar aqui olhando para os meus colegas e para o meu empregador. Está todo mundo contra mim, é claro. Os seus colegas vão ficar contra você por um simples motivo. Eles precisam manter a relação empregatícia. E se eles ficarem contra o empregador, provavelmente eles também vão ser dispensados. Então, é justamente isso. Você tem a faculdade de permanecer prestando serviço e mover a ação simultaneamente ou sair da empresa e simplesmente mover essa ação. Tudo certo? Então, a gente tem esses pontos aqui essenciais e é bom ficar de olho nesse aspecto aqui. Será que eu devo ou será que eu não devo permanecer na empresa? Te dou um conselho, não permaneça na empresa. Deixe tudo do jeito que está, saia da empresa, mova a reclamação trabalhista e espere o juiz declarar se efetivamente você cometeu a falta grave ou se foi o seu empregador ou se você exagerou, ou seja, deixe o juiz decidir. O que não dá para aguentar é simplesmente, muitas vezes, humilhação do empregador, a falta de profissionalismo dele de entender que você está simplesmente querendo o seu direito trabalhista. Tudo certo? A CLT, lá no artigo 483, fala da rescisão indireta do contrato de trabalho. E lá no 483, ele fala de duas únicas hipóteses em que o empregado, ele tem a faculdade de permanecer prestando serviço e mover a ação simultaneamente. Então, veja bem, a jurisprudência atual e alguns doutrinadores, principalmente aqueles de maior peso, que mais adiante a gente pode falar a respeito disso, eles entendem que em qualquer hipótese de falta grave praticada pelo empregador, o empregado pode sair da empresa e mover a ação. E também eles entendem que o empregado, em qualquer hipótese de rescisão direta do contrato de trabalho, o empregado pode permanecer prestando serviço e mover a ação trabalhista. Então, tanto faz se o empregado fica ou se o empregado sai. Segundo a letra da lei, a CLT, que está ultrapassada nesse ponto, tendo em vista o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, vai dizer, segundo a CLT, que somente em duas únicas hipóteses o empregado tem a faculdade de continuar prestando serviço. Então, como regra, o empregado deve sair da empresa e mover a reclamação trabalhista e esperar com que o juiz reconheça a rescisão indireta. Tudo certo até aqui? Então, antes de eu começar as hipóteses de rescisão indireta, que é a falta grave cometida pelo empregador, a gente vai fazer uma pausa só para eu poder responder uma pergunta e logo a gente volta. Vamos lá para a pergunta? Olá, professor. Meu nome é Vinícius Martos. Sou pós-graduando em Relações Internacionais aqui na UNB. Eu quero saber se a improcedência do pedido de rescisão indireta faz com que o contrato de trabalho continue ou seja extinto. Veja bem a pergunta. Se por um acaso houver a improcedência do pedido de rescisão indireta, o contrato continua? Nessa situação aqui, ele deve estar falando assim, mas espera aí. Se eu tenho a faculdade de permanecer prestando serviço e mover uma ação simultaneamente, então vou fazer isso. Eu vou continuar prestando serviço, vou mover uma reclamação trabalhista contra o meu empregador e vou esperar o juiz decidir. No final das contas, quando o juiz decide, ele diz, você não tem razão. A falta que você entende que é grave não é tão grave ao ponto de romper o contrato de trabalho. Ou então, você não conseguiu provar que o seu empregador cometeu uma falta grave. E aí? O contrato ainda não está rompido ou já foi rompido? Nessa situação específica, o juiz vai declarar a rescisão do contrato de trabalho na própria sentença, na sentença que ele vier a proferir. Então é simples. Mesmo que o empregado continue, o pedido sendo julgado procedente ou improcedente, mas se ele continuar prestando o serviço, o contrato vai dar por rescindido no momento da prolação da sentença pelo juiz. Está rompido o contrato. Tudo certo? Então aqui agora a gente passa a observar quais são as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho previstas lá no artigo 483 da CLT. E a primeira hipótese que tem lá é uma situação até bem simples porque esses dispositivos, essas alíneas que tem lá, elas são autoexplicativas. só de você ler você já consegue entender, mas eu vou tentar elucidar trazendo exemplos do nosso dia a dia para saber se você pode ou não pode romper o seu contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregador. Então vamos lá. A primeira situação que tem lá no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho que fala da rescisão indireta que é a falta grave cometida pelo empregador é quando o seu empregador exige de você serviços superiores às suas forças. Aí você vai falar assim, mas como que é um serviço superior à força do empregado? Veja bem, as mulheres têm normas de proteção do trabalho da mulher, os menores também têm algumas normas de proteção do trabalho do menor. Para as mulheres e para os menores, eles só podem pegar peso e pegar peso que eu falo é erguer peso em torno de 20 quilos de forma contínua e 25 quilos de forma esporádica. Então não pode ser mais do que isso. 20 quilos de forma contínua e 25 quilos de forma esporádica. Isso é o limite. Vamos imaginar que uma mulher consiga carregar cerca de 40 quilos e o empregador começa a exigir com que ela carregue efetivamente os 40 quilos ou 30 quilos de forma contínua. O que o empregador está fazendo? Está exigindo dessa trabalhadora um serviço superior à força dela. O que ela pode fazer em decorrência disso? Isso aqui não é questão de conseguir ou não conseguir erguer o peso. Aqui é uma questão de saúde e do trabalhador. Então nessa hipótese específica essa empregada pode propor uma reclamação trabalhista na justiça requerendo a rescisão indireta do contrato por falta grave cometida pelo empregador em decorrência justamente dessa exigência de serviços superiores às suas forças? Pode. Essa é a primeira situação. Para o menor acontece a mesma coisa? Sim. Menor de idade 20 quilos de forma contínua e 25 quilos de forma esporádica. Aí você fala assim então quer dizer que o homem ele pode carregar o peso necessário tendo em vista que a mulher tem um limite o homem também tem limite a CLT diz que os homens só podem carregar no máximo 60 quilos de forma contínua é muito peso é muito peso não tenha dúvida 60 quilos de forma contínua o fato dele carregar 60 quilos de forma contínua porque tem previsão na letra da lei não significa dizer que ele não venha a ter alguma doença algum prejuízo para a saúde dele em decorrência do excesso de peso eu vejo muitas vezes e presto consultoria nessa parte aonde tem professoras de maternal de creche que estão com problemas em decorrência do trabalho hérnia normalmente hérnia aí você fala assim mas será que ela tem hérnia? tem de tanto ficar abaixando e levantando criança e você pode ter certeza de uma coisa uma criança numa creche ela não está pesando mais do que 20 quilos não está em torno de 5, 7, 10 15 quilos no máximo mais do que 20 não e ainda que seja mais do que 20 é uma ou outra e mesmo assim ainda traz um problema então a gente tem que respeitar as pausas tem que respeitar tudo se o seu empregador não respeita isso se o seu empregador está exigindo de você serviços que superam as suas forças de acordo com o que a lei entende que é superior à sua força você pode pleitear rescisão indireta do contrato de trabalho essa é a primeira hipótese vamos para a segunda a segunda hipótese de rompimento do contrato de trabalho é justamente quando o seu empregador exige de você serviços contrários aos bons costumes o que é serviço contrário aos bons costumes eu costumo dizer assim deixe a sua imaginação te levar mas como é que você vai deixar a imaginação levar pense o que é contrário aos bons costumes é aquilo que é imoral eu me recordo que existiam algumas circunstâncias que eu ficava pensando mas será que isso está dentro de um padrão de sociedade será que isso é normal será que as pessoas aceitam isso veja se eu tenho uma secretária em um determinado local por exemplo no meu escritório aí eu falo para a minha secretária olha tem um grande cliente que eu estou quase fechando um contrato com ele só que esse cliente esse cliente está relutente ele está pensando muito ele não sabe se vai fechar porque o valor que eu cobrei é um pouco mais eu vou fazer o seguinte você hoje à noite vai sair com esse cliente e vai convencê-lo se vira para você poder convencer esse cliente de que ele deve fechar um contrato conosco inclusive eu vou até aumentar o seu salário se o contrato dele for fechado aqui conosco será que isso está dentro da normalidade será que isso é imoral isso é imoral isso é contrário aos bons costumes é contrário aos bons costumes porque eu estou exigindo daquela empregada aquilo que eu não deveria exigir aquilo que contraria o padrão de sociedade tudo certo existem outros lugares que tem muita gente que exige dos seus respectivos empregados que eles adotem algumas posturas que contraria isso que a gente chama de bons costumes tudo certo então eu já vi nunca vi isso na prática mas já vi uma questão de concurso público onde ele trouxe uma situação bem interessante ele disse olha na hipótese de uma moça que trabalha numa concessionária convencer um cliente saindo com ele à noite de que ele deve fechar negócio com aquela empresa e comprando aquele carro importado de mais de meio milhão de reais nessa situação contraria ou não contraria os bons costumes aí ele dizia isso e você tinha que dizer que efetivamente contraria os bons costumes ou seja não está dissociada a nossa vida a nossa realidade do que está escrito no livro e do que acontece em prova de concurso ou numa prova de uma universidade ou de uma faculdade então está tudo a mesma coisa o direito do trabalho ele abrange todos esses campos então é super simples a gente consegue fazer uma identificação boa disso aqui o próximo ponto que também é autoexplicativo que está previsto lá no artigo 483 da CLT é um outro ponto bem interessante que fala quando o empregado é tratado com rigor excessivo o que é o rigor excessivo rigor excessivo é só na prática que a gente consegue constatar é mais ou menos assim nada do que aquele empregado faz tá bom por melhor que seja por mais perfeito que seja o empregador começa a perseguir o empregado de modo com que o empregador sempre reclame daquilo que aquele empregado está fazendo então é um rigor diferenciado é por que que eu falo que só na prática que a gente consegue constatar que no rigor excessivo os trabalhadores que estão naquela localidade estão percebendo que tem um colega de trabalho sendo tratado de forma diferenciada todo mundo elogia aquele colega todo mundo sabe da competência dele mas para aquele empregador que está ali nada que aquele empregado faz tá bom então o empregador começa a minar o empregado ao ponto desse empregado se sentir desestimulado e chegar a pedir demissão dependendo da situação da situação a situação extrema é eu não quero mais trabalhar para você que eu não aguento mais esse rigor essa pressão que você empregador está fazendo e o empregado chega a pedir demissão para que isso não venha a acontecer é muito mais fácil o empregado sair da empresa mover uma reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta do contrato tudo certo? então o rigor excessivo é justamente isso só uma observação quando a gente tem rigor excessivo na prática normalmente com o rigor excessivo vem um outro pedido além da sua rescisão direta que você disse que está sendo tratado com rigor diferenciado dos demais colegas e que é excessivo que a pressão é grande demais se ficar comprovado o empregado pode na mesma ação requerer uma indenização por danos morais por quê? porque a moral a honra desse empregado a moral dele o it pessoal desse empregado fica abalado e abalado porque o empregador está querendo e está fazendo isso de propósito e será que isso é legal? não isso é um ato ilícito isso é um ato ilícito ele precisa ser reparado é um prejuízo imaterial mas que tem como reparar com o pagamento de alguma coisa então a gente tem justamente isso quando se tem o rigor excessivo como hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho nós temos também a possibilidade de se requerer uma indenização por danos morais se você deixou de pedir a indenização por danos morais e tiver dentro do prazo ainda para você mover uma reclamação trabalhista faça isso que ainda dá tempo tudo certo? então essa seria a nossa terceira hipótese a gente vai para a quarta hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho é só chegar e romper o contrato a quarta hipótese é justamente quando o seu empregador te expor a um mal considerável o que é exposição a um mal considerável? é simples imagina que você trabalha no hospital e tem uma ala crítica e você sabe que todo mundo ali está muito doente e são doenças infectocontagiosas aí o seu empregador o seu chefe imediato fala você vai entrar dentro daquela ala e vai dar comida na boca para um determinado paciente aí você fala tudo bem mas cadê os equipamentos de proteção individual não, eu não vou te dar nenhum equipamento sabendo que você está correndo um risco nessa situação específica ele não está te expondo a um mal considerável está expondo sim você é um mal considerável você pode pleitear o rompimento do contrato de trabalho por uma falta grave cometida pelo empregador claro que pode isso você vai poder fazer tudo certo? o que a gente vai fazer a partir de agora? antes de eu continuar nesses outros tópicos que a gente vai falar isso só na próxima aula eu vou fazer uma revisão um apanhado geral do que foi falado aqui nessa aula de hoje e o que foi falado nessa aula de hoje foi eu disse que o empregado pode romper o contrato de trabalho pedindo demissão ou então dizendo que existia uma rescisão indireta uma das duas hipóteses ele pode aplicar no pedido de demissão ele tem o direito a ele tem que conceder ao empregador o aviso prévio ele tem direito a 13º salário ele tem direito a férias proporcionais ele vai ter direito ao saldo de salário só que ele não saca o FGTS tem a multa de 40% e as férias que já integralizaram que já era um direito dele ele também tem direito mas o FGTS é dele continua na conta vinculada mas não pode fazer movimentação e nem a multa de 40% é relevante o pedido de demissão? não é tão relevante não o que é mais relevante o que mais chama a atenção o que é mais complexo seria a rescisão direta eu te disse que para que o empregado venha a romper o contrato de trabalho dizendo que houve uma rescisão direta que o empregado tem que observar alguns elementos e um desses elementos é que tem a previsão na letra da lei que o empregado quando vê a falta grave cometida pelo empregador venha a agir de imediato fora além dele ter que agir de imediato a gente tem que observar outros elementos como por exemplo a questão do nexo de causalidade então tem que saber se existe uma causa e efeito se existe uma falta grave e se existe possibilidade de rompimento do contrato aí eu comecei a falar da possibilidade da rescisão indireta ser julgada procedente e da rescisão indireta ser julgada improcedente se for julgada procedente ótimo o contrato já foi rompido o trabalhador passa a receber todos os direitos trabalhistas com o aviso prévio indenizado porque ele não tem possibilidade de cumprir mas se a rescisão indireta ou o pedido for julgado improcedente pelo juiz o empregado não tem possibilidade de cumprir o aviso prévio é como se fosse um pedido de demissão o que a gente vai fazer a gente vai abater o valor do aviso das verbas recisórias que esse trabalhador vai ter que receber é claro que isso só vai acontecer se efetivamente o empregador requerer na própria contestação na defesa que ele vai apresentar na justiça pedindo a compensação do valor do aviso prévio porque se ele não pedir aí a gente observa o princípio da proteção vamos proteger o hipossuficiente o trabalhador a parte menos favorecida lembra do princípio da proteção pois bem fora isso eu comecei a falar das hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho e eu te disse que a primeira hipótese era quando o seu empregador exigir de você serviços superiores às suas forças é uma das modalidades de rescisão indireta do contrato de trabalho a segunda é quando o seu empregador exigir de você serviços contrários aos bons costumes aquilo que está dentro de um padrão fora do normal ou seja é uma imoralidade tentei trazer alguns exemplos para poder clarear a sua ideia a respeito disso eu também falei que existe um rigor excessivo do empregador e se existir esse rigor excessivo consequentemente o empregado vai poder requerer a rescisão indireta quando tem rigor excessivo normalmente tem uma indenização por danos morais mas desde que o empregado venha requerer por quê? porque a moral dele foi abalada em decorrência daquela conduta reprovável do empregador e o último ponto que a gente falou é quando o seu empregador te expor ao mal considerável e o mal considerável a gente também tem que analisar na prática o que é eu te dei o exemplo do hospital mas eu também posso te dar exemplo de uma usina nuclear que foi que ocorreu uma explosão e você pede para o seu empregado entrar dentro da usina com uma câmera para poder fazer uma filmagem de tudo e dizer qual é a real situação sem fornecer ele nenhum equipamento de proteção individual então essas são as hipóteses de mal essas são as hipóteses de exposição do trabalhador a um mal considerável tudo certo? a gente para por aqui continua na próxima aula com as outras hipóteses e modalidades de extinção do contrato de trabalho tudo certo? um grande abraço até mais tem dúvidas? mande as perguntas para o endereço saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar na internet o endereço é o www.tvjustiça.jus.br o endereço é o